Olá pessoal do canal Super Chique com Pouco, tudo bem com vocês? Gente, eu peço pra vocês que não tá inscrito no canal, se inscreva, deixa seu gostei, compartilha o vídeo, tá bom? Gente, é muito importante você estar interagindo com o canal, pro YouTube tá compartilhando meus vídeos, tá bom? Então, hoje, gente, eu vou tentar fazer um chantilly de liquidificador. Eu vou tá dando aqui pro meu irmão Márcio, né, o meu cameraman, tá segurando. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo, é muito simples. Pronto. Não, assim, Márcio, aqui, ó. Então, agora ele tá segurando aqui um pouquinho mais alto, Márcio, e não vai espirrar. Então, gente, ó, eu peguei uma caixinha dessa pequena, né, de chantilly, deixei 24 horas na geladeira. Agora, eu vou tá colocando aqui dentro do liquidificador, ó. Essa aqui é o chantilly da marca Flashman, né, que é uma das melhores marcas. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, gente, glaçúcar, né, glaçúcar é um açúcar próprio, especial, e vou tá colocando aqui três colheres. Ó, uma... não, vou colocar duas, que é melhor, né, pra não correr o risco. Ó, coloquei duas colheres de glaçúcar. Aqui, eu fiz um bolo... pode soltar, Márcio, obrigada. Aqui, eu fiz um bolo de limão, né, que foi o mesmo bolo que eu fiz no dia do meu aniversário. E aqui, eu vou tá fazendo... olha aqui, gente, que gracinha, esse ralador bem pequenininho da minha mãe. Eu vou tá fazendo raspa de limão pra tá colocando. Aí, vou bater agora e vamos ver se vai dar certo. Eu coloquei a toa em trás, até a coleção aqui. Eu coloquei a toa em trás. Gente, eu bati, não foi nem três minutos e já engrossou. Olha, que maravilha! Gente, no liquidificador, eu bati, não foi nem três minutos, gente. Olha a consistência, que maravilha! Agora, eu vou tá ralando aqui o limão, né, pra tá colocando a raspa em cima. Deixa eu pedir... segura aqui, Márcio, pra mim, fazendo, por favor. Gente, não roga aí, cara, escuta lá. Ó, Márcio, segura aqui pra mim, tá? Você já vai ouvir suas músicas. Assim, ó, do jeito que tá, tá bom? Ó, gente, ó, essa rapa de limão é uma delícia, ó. Você vai pegar, é, uma... esse aqui, olha que bonitinho, gente. Esse ralado é uma gracinha. Eu vou tá rapando aqui. Pronto, ó, aqui o bato, ó. Ficou bem fininho, gente. Vou mostrar pra vocês, ó, a raspa do limão, bem fininho. Agora, eu vou tá colocando o glacê aqui no bolo. Gente, eu tô boba, gente. Olha a qualidade do glacê. Do glacê, é, não, do chantilly, gente. Olha, gente, que qualidade. Eu não sabia, porque eu nunca tinha tentado no liquidificador. Eu via fazer em batedeira, mas não em liquidificador. Só que, gente, eu não tenho ninguém pra me ajudar. O outro, querendo ouvir música, a minha mãe aqui... Não quer que eu te ajude, não? Segura aqui, mãe. Vamos ver se a senhora é boa câmera, mãe. Segura aqui pra mim e confeitar o bolo. Assim, ó, do jeito que tá. Aê, agora vai. Agora minha mãe é essa e sabe das coisas. Gente, eu tô, assim, morrendo de alegria, porque eu amo chantilly. E esse chantilly dessa marca, ele ficou bem grosso. Foi, ó, uma caixinha de chantilly. Olha, e esse bolo tá uma delícia, gente. Tá muito bom. Ele é bolo de limão. Mas ele não é forte, gente. Ele é... É... Eu não bati nem três minutos. Na batedeira, gente, pra fazer o glacê pro meu bolo de aniversário... Vai numa Instagram super chica, com pouco, vocês vão ver. A gente bateu, eu acho que quase dez minutos e não deu certo, gente. Olha. Olha, mostra pra você glaçuca, gente. Não é açúcar, ó. Esse aqui, ó, glaçuca união. E esse aqui dura muito, gente. Dá pra você fazer bastante sobremesa com glaçuca. Aí, o que que eu fiz? Uma dica pra vocês. Quando você for fazer chantilly com glaçuca, que ele vai ficar bem doce, vocês pegam e colocam o menos açúcar no bolo. Eu coloquei menos açúcar. Aí, ó, aqui, gente, não vai dar porque eu tô sem pedestal. Vou colocar pra vocês aqui, ó. Olha, gente, a raspinha de limão. Olha que coisa mais linda. Então, é isso aí, gente. Chantilly de liquidificador dá certo. Mostrar aqui a receita pra vocês. Ó, olha, gente, o que eu usei. Uma caixinha desse chantilly flashma. Pode ser do outro também. Deixei 24 horas na geladeira. E duas colheres de glaçuca união. Então, vai a dica pra vocês, gente. Mas deixa 24 horas na geladeira, senão não vai dar certo, tá bom? E ele vai ficar nessa consistência aqui maravilhosa, gente. Dá vontade de colocar na boca. Dá vontade de provar. Gente, mas tá gostoso, gente. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Então, beijo no coração de vocês. Não esqueça de tá se inscrevendo, tá bom? Vou tá colocando bastante chantilly aqui. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.